Ora viva a todos! Bem-vindos aqui ao canal Matemático Online. Hoje vamos resolver alguns exercícios envolvendo o conceito de probabilidade condicionada. Então, anda daí! Vamos trabalhar! Vou-vos apresentar aqui um conjunto de exercícios retirados de provas oficiais. Então, este exercício é de uma prova de 2020, época especial, e consiste no seguinte. Diz assim, um hotel que promove atividades ao ar livre é procurado por turistas de várias nacionalidades. Num certo dia, o hotel organizou uma descida do rio Zezer e uma caminhada na Serra da Estrela. Sabemos que, ou sabe-se que, 80% dos hóspedes participaram na caminhada da Serra da Estrela, 50% dos hóspedes participaram na descida do rio Zezer, 30% dos hóspedes que participaram na descida do rio Zezer não participaram na caminhada na Serra da Estrela. Escolhemos, ao acaso, um dos hóspedes do hotel e queremos saber qual é a probabilidade de esse hóspede ter participado na caminhada da Serra da Estrela e não ter participado na descida do rio Zezer. Temos de escrever, então, o resultado final na forma de percentagem. Então, a minha sugestão é ler estes exercícios com algum cuidado, se calhar uma primeira leitura vocês vão-se apenas enterar aqui do exercício, de alguns aspectos, é necessário depois fazermos uma leitura mais cuidada, uma segunda vez, terceira vez, para reter aqui toda a informação. E, geralmente, neste tipo de exercícios, nós conseguimos aqui identificar dois acontecimentos, está bem? Então, nesta situação, aquilo que nós temos aqui são as pessoas que desceram o rio Zezer, fizeram a descida do rio Zezer e as pessoas que fizeram caminhada na Serra da Estrela. Então, é muito importante, neste tipo de exercício, começar por definir os acontecimentos. Então, isso é uma coisa que vocês devem fazer logo, isso deve ficar escrito, bem esclarecido quais são os acontecimentos que aqui estão. E, para isso, nós devemos indicar através de letras, será uma excelente opção. Então, eu posso assinalar aqui os nossos acontecimentos, que um deles será os hóspedes, fala aqui nos hóspedes que estão num hotel, então eu posso dizer que os hóspedes que fazem a descida do rio Zezer como um acontecimento, o hóspede que faz a descida do rio Zezer e o hóspede que faz a caminhada na Serra da Estrela. Então, será muito importante indicarmos esses dois acontecimentos. Podemos indicar, por exemplo, com um Z, o hóspede que participou na descida do rio Zezer. E o nosso segundo acontecimento podemos identificar com o E, o Z de rio Zezer e o E da Serra da Estrela. Então, este segundo acontecimento nós podemos dizer que é o hóspede que participou na caminhada na Serra da Estrela. Após bem definidos os dois acontecimentos, geralmente nós conseguimos organizar os dados presentes no exercício através de uma tabela. E, basicamente, quando nós preenchemos essa tabela, muitas das vezes vocês já têm a solução até para a pergunta, para aquilo que vos é pedido. Então, uma sugestão é construirmos aqui uma tabela, podia ser também através de um diagrama em árvore, mas uma tabela acaba por ser utilizada na maior parte das vezes, então é isso que eu aqui vou retratar. Então, nós vamos aqui pegar nos acontecimentos. Então, temos o hóspede que participou na descida do rio Zezer e temos também os hóspedes que não participaram na descida do rio Zezer. Então, eu vou representar assim o Z e o Z barra, que é o acontecimento contrário. E depois temos o hóspede que participou na caminhada na Serra da Estrela e os hóspedes que não participaram na caminhada na Serra da Estrela. Então, basicamente, nesta tabela nós vamos conseguir preencher com as probabilidades de todos os acontecimentos. O que é que eu já sei daqui? Nesta situação, eu tenho aqui os dados todos em porcentagens, então eu posso colocar em porcentagens ou em probabilidade de sentar em porcentagem. Então, eu sei que o total será 100%. Também a probabilidade total em porcentagem 100%. Vamos tentar ler cada uma das opções para ver como é que nós podemos preencher. 80% dos hóspedes participaram na caminhada na Serra da Estrela. Então, no fundo, estamos aqui a dizer que a probabilidade de um hóspede participar na caminhada da Serra da Estrela, ou seja, a probabilidade de E, será de 80%. Então, o que é que é o E? O E será este resultado aqui final. Então, isto é o total do E, a probabilidade do E, que neste caso 80%. Então, este primeiro valor, eu já coloquei aqui 80%. Depois diz, 50% dos hóspedes participaram na descida do rio Zezer. Então, o total dos hóspedes, ou seja, a probabilidade dos que participaram no rio Zezer, a probabilidade de Z é de 50%. Então, o Zezer será este valor aqui. Isto é a probabilidade de Zezer, ou seja, 50% também conseguimos diretamente colocar logo aqui o valor. Está bem? Se vocês tiverem aqui alguma dificuldade, reparem que este valor aqui é a probabilidade de Zezer, este será a probabilidade de não Zezer, esta é a probabilidade do E, a probabilidade do não E, aqui temos a probabilidade de não Zezer e não E, ok? E podemos preencher assim sucessivamente cada um destes elementos da tabela. Vou aqui apagar as probabilidades para não sobrecarregar a situação. Agora temos aqui o terceiro ponto. 30% dos hóspedes que participaram na descida, e aqui é que vem a parte importante em que devem ler com muito cuidado. Então, 30% dos hóspedes que participaram na descida do rio Zezer não participaram na caminhada da Serra da Estrela. Ok, então aqui, isto não é 30% de todos os hóspedes, como os dois pontos anteriores falavam da totalidade dos hóspedes. Não, aqui é 30% dos que participaram na descida do rio Zezer, ou seja, 30% destes, ok? Então, 30% dos que participaram na descida do rio Zezer não participaram na caminhada da Serra da Estrela. Ou seja, quer dizer que este valor que aqui está será 30% dos 50%. Então, as pessoas que não participaram na caminhada da Serra da Estrela e participaram na descida do rio Zezer, ou seja, a probabilidade de participar na descida do rio Zezer e não participar na Serra da Estrela, ok? Esta probabilidade vai ser dada como? É 30% dos que participaram na descida do rio Zezer. Então, eu tenho que fazer 30% de 50, ok? Veja lá se isto faz sentido. É 30% deste valor e isto vai nos dar 15. Isto tem porcentagem 15%. Então, este valor aqui será então os 15%. Já temos aqui mais uma probabilidade. E agora já começamos a conseguir preencher automaticamente as outras. Este valor aqui mais o 15 tem que dar os 50. Então, este valor aqui terá que ser o 35. 35 mais 15 vai dar os 50%. Naturalmente, agora já consigo preencher este valor. Qual é o valor que somado ao 35 vai dar os 80? Temos então 45. Automaticamente, se aqui é 50%, aqui também sei que é 50, porque a soma tende a dar 100. E então aqui sei que é 5%. Aqui também já sei que tende a ser 20%. 80 mais 20 é 100. 15 mais 5 é 20. Então, eu consegui preencher a tabela toda. Depois do preenchimento da tabela, vamos ver aqui o que é que eles nos estão a pedir. A probabilidade é, determina a probabilidade de eu escolher um hóspede, de ele ter participado na caminhada na Serra da Estrela e não ter participado na descida do rio César. Ou seja, eu quero a probabilidade do E e não Z. Então, esta probabilidade nós já consultamos diretamente aqui na nossa tabela. Será este valor aqui, que é os 45%. Ok? Então, reparem que o preenchimento desta tabela é muito útil e conseguimos logo, diretamente aqui, dar resposta ao nosso exercício. Está bem? Entendido? Vamos passar ao segundo. Então, este segundo exercício diz-nos, uma escola secundária tem apenas turmas do décimo, décimo primeiro e décimo segundos anos. Relativamente aos alunos desta escola, sabemos que 3 quintos dos alunos do décimo ano são rapazes, 11 vinte e um avos dos alunos da escola são rapazes e um sétimo dos alunos da escola são rapazes e frequentam o décimo ano. Olhamos ao caso um aluno e queremos saber qual é a probabilidade do aluno escolhido ser uma rapariga e não frequentar o décimo ano. Então, mais uma vez, o que é que nós temos que fazer em primeiro lugar? Definir os nossos acontecimentos. Então, o que nós temos aqui, ou falam aqui em alunos do décimo ano e rapazes e raparigas, não é? Então, eu posso definir como o R, vou dizer que o aluno é rapaz e podemos definir como D e o outro acontecimento podemos definir como sendo um D e dizer que o aluno é do décimo ano. Ok, depois de nós definirmos aqui como devem ser os nossos acontecimentos, vamos tentar, mais uma vez, construir a nossa tabela de probabilidades destes acontecimentos que estão aqui a ser abordados. Então, na nossa tabela, nós podemos preencher do seguinte forma. Temos, então, os alunos que são rapazes e os que não são rapazes, ou seja, estamos a falar das raparigas. E depois temos os alunos que frequentam o décimo ano e aqueles que não frequentam o décimo ano. E temos, então, aqui assim a nossa tabela e agora vamos preencher com os valores. Nesta situação, não estão aqui a falar em percentagens, temos aqui as frações, então eu posso colocar aqui as probabilidades sem ser em percentagem. Vou dizer que o total terá que ser 1. Está bem? Então, vamos aqui tentar ver de que forma é que nós conseguimos preencher aqui esta tabela. Diz assim, 3 quintos dos alunos do décimo são rapazes. Ok, 3 quintos dos alunos do décimo ano, mas ainda não sei quantos alunos é que são do décimo ano. Qual é a probabilidade dos alunos do décimo ano? Vamos avançar no segundo ponto. 11 vinte e um avos dos alunos da escola são rapazes. Ok, então aqui já nos estão a dizer que a probabilidade de ser rapaz é 11 vinte e um. Ou seja, rapazes, aqui o R, eu vou colocar 11 vinte e um. Automaticamente, nós podemos agora preencher a probabilidade de não ser rapaz. Ou seja, a probabilidade de não ser rapaz será o acontecimento contrário. Ou seja, 1 menos a probabilidade de ser rapaz, 11 vinte e um avos. Ou seja, vamos obter 10 vinte e um avos. Então aqui, este valor será o 10 vinte e um avos. Já preenchemos o segundo ponto. No terceiro ponto, dizem-nos, um sétimo dos alunos da escola são rapazes e frequentam o décimo ano. Então estão-nos a dizer que a probabilidade de ser rapaz e de frequentar o décimo ano, já nos estão a dizer que é um sétimo. Ou seja, probabilidade de rapaz e décimo ano é um sétimo. Então é este valor que aqui está. Automaticamente, já consigo preencher a probabilidade de ser rapaz e de não frequentar o décimo ano. Podemos então indicar que esta probabilidade, que é a probabilidade de ser rapaz e de não frequentar o décimo ano, será então os 11 vinte e um avos menos um sétimo. Podemos colocar aqui o mesmo denominador, naturalmente. E então vamos obter 8 vinte e um avos. Podemos então colocar 8 vinte e um avos. Falta-nos utilizar aqui o primeiro ponto que nos foi dado, que dizia que 3 quintos dos alunos do décimo ano são rapazes. Ora, 3 quintos dos alunos do décimo ano são rapazes. Então eu não sei qual é a probabilidade de ser do décimo ano. O que eu sei é que 3 quintos deste valor é um sétimo. Nós sabemos então que 3 quintos dos alunos do décimo ano são rapazes. Então, a probabilidade de ser rapaz, sabendo que é um aluno do décimo ano, é 3 quintos. Ora, e nós sabemos também que a probabilidade condicionada, ou seja, a probabilidade R, sabendo que D aconteceu, será então a probabilidade de R, D, sob a probabilidade do D, que é 3 quintos. Está bem? Nota, vocês não se podem esquecer a probabilidade condicionada de... A probabilidade A barra B é igual à probabilidade do A interseção com B, sob a probabilidade do B. Está bem? Então temos aqui a fórmula da nossa probabilidade condicionada. Tem que se recordar. Agora, o que é que eu vou fazer? Está bem? A probabilidade desta interseção é um sétimo. Está aqui. Rapaz e décimo ano. Um sétimo. Esta probabilidade do D é a probabilidade décimo ano. Posso passar aqui para o segundo membro a multiplicar. Então vai ficar 3 quintos, probabilidade do D. Então podemos dizer que a probabilidade do D... Então agora o 5 está no denominador, passa para o numerador, e o 3 para o denominador. Vamos obter 5 vinte e um avos. Então já tenho aqui o valor, 5 vinte e um avos. Bem, e agora já é fácil preencher o resto da tabela. Este valor que aqui está, vamos fazer aqui uma notinha, e então este valor será então os 5 vinte e um avos menos um sétimo. Ok? Então a probabilidade de não ser rapaz e de frequentar o décimo ano é dada então por 5 vinte e um avos menos um sétimo. Colocando o mesmo denominador, tem que multiplicar por 3, temos então 2 sobre 21. 2 vinte e um avos. Está bem? E naturalmente aqui os outros valores poderão ser preenchidos com facilidade. Então aqui o que falta, se esta é a probabilidade de 5 vinte e um avos, a probabilidade de ser do décimo ano, então a probabilidade de não ser do décimo ano, nós vamos dizer que será 16 vinte e um avos. Basta fazer 1 menos 5 vinte e um avos. E depois temos aqui também a última probabilidade que será 8 vinte e um avos. 2 vinte e um avos mais 8 vinte e um avos dá 10 vinte e um avos. Então preenchi a tabela toda. A pergunta é, determina a probabilidade de um aluno escolhido ser rapariga e não frequentar o décimo ano? Ok. Ser rapariga e não frequentar o décimo ano é precisamente este valor que aqui está, 8 vinte e um avos. Ou seja, podemos então dizer que a probabilidade de ser rapariga e de não frequentar o décimo ano será então 8 vinte e um avos. Eles pretendem o resultado em forma de dízima arredondada às centésimas. Então, fazemos a divisão, colocamos na máquina de calcular e arredondada às centésimas teremos 0,38. Então, aqui temos o resultado final para este exercício, está bem? Então, atenção no seguinte, identificar os acontecimentos e depois ler com muita atenção todos os pontinhos para não cometerem aqui erro. Vamos a mais um exemplo, vamos ao último. Neste exercício diz o seguinte, Numa dada localidade existe um clube onde se pratica badminton e ténis. Relativamente a este clube, sabemos que cada sócio pratica uma e uma só das modalidades. 65% dos sócios são mulheres, 1 sétimo dos homens praticam badminton e 5 sextos dos praticantes de badminton são mulheres. Escolhemos ao acaso um sócio deste clube, determina a probabilidade do sócio escolhido ser uma mulher que pratica ténis. Então, os acontecimentos aqui, temos então o badminton e o ténis e temos também os homens e as mulheres. Então, podemos definir um acontecimento como sendo um sócio que pratica o badminton e o outro acontecimento, um sócio que é mulher. Pronto, temos aqui então mulheres e o badminton. Então, podemos dizer que M será o acontecimento do sócio ser mulher. E o segundo acontecimento, podemos colocar um B, badminton, e dizer que o sócio do clube pratica badminton. Ok, muito importante definir os acontecimentos. E agora podemos tentar construir aqui a nossa tabela com as probabilidades. Então, temos aqui as pessoas que são mulheres ou que não são mulheres, são os homens, naturalmente, e temos os que praticam badminton e os que não praticam badminton, que serão então os que praticam ténis, naturalmente. Então, temos aqui a nossa tabela e agora basta preencher aqui os valores. Ora, podemos também colocar aqui os valores em porcentagem ou colocar os valores em frações. Temos então aqui um. Depois diz, 65% dos sócios são mulheres. Então, já nos estão a dizer que a probabilidade de ser mulher, a probabilidade do M, é de 65%. Colocando em fração, teremos então 65 em 100. E podemos reduzir esta fração, transformar numa fração irredutível, que nos vai dar 13 sobre 20, dividindo então por 5. Ou seja, temos aqui 13 vinteavos. Naturalmente, conseguimos logo preencher a probabilidade de ser homem. Ora, o homem será o acontecimento contrário, 7 vinteavos. Será 1 menos 13 vinteavos. Depois, também nos dizem que 1 sétimo dos homens pratica badminton. Então, 1 sétimo da porcentagem de homens, 1 sétimo deste valor pratica o badminton. Então, este valor que aqui está, a probabilidade de ser homem e praticar badminton, será então 1 sétimo deste valor. Então, eu vou colocar 1 sétimo de 7 vinteavos. Está bem? Então, este valor aqui seria 1 sétimo se dissesse 1 sétimo dos sócios é homem e pratica badminton. Que não é o que aqui está. Aqui diz que é 1 sétimo dos homens pratica badminton. Então, temos de fazer este cálculo que nos vai dar 1 vinteavos. Então, este valor aqui é 1 vinteavos. Naturalmente, conseguimos preencher logo este valor aqui. Este valor aqui, mais 1 sobre 20 avos, tem que dar 7 vinteavos. Ou seja, podemos dizer que este valor é 6 vinteavos. Já preenchemos aqui os dois pontos. Vamos ao último. 5 sétimo dos praticantes de badminton são mulheres. Então, daqui desta análise, nós podemos dizer que 1 sétimo dos praticantes de badminton são homens. Ok? Então, quer dizer que este valor que aqui está, 1 vinteavos, é 1 sexto dos praticantes de badminton. E então, isso vai ser a informação para nós preenchermos isto. Em forma de probabilidade, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que a probabilidade de ser homem sabendo que pratica badminton é 1 sexto. Ora, daqui, nós podemos escrever que, aplicando a probabilidade de condicionada, eu vou escrever isto. Intersecção com B, sobre a probabilidade de B, é igual a 1 sexto. Ora, nós já sabemos que esta probabilidade aqui é 1 vinteavos. 1 vinteavos. A probabilidade de praticar badminton passa aqui para o segundo membro. Temos 1 sexto de probabilidade do B. Então, podemos concluir que a probabilidade do B será, então, 6 vinteavos. Isto sentar aqui a simplificar a fração. Se quisermos simplificar, temos, então, 3 décimos. Então, posso deixar assim o 6 vinteavos. Deixar tudo com vinteavos. Ou, então, escrever 3 décimos. Agora, como já temos este valor aqui, já podemos preencher os outros. Então, se aqui é 6 vinteavos, então, o acontecimento contrário serão, então, 12 vinteavos. Aqui, este valor de ser mulher e praticar badminton, terá de ser, então, 5 vinteavos. Porque mais 1 vinteavos dá os 6 vinteavos. E aqui, consequentemente, temos o valor que falta. Então, 5 tem de colocar aqui 1, 8. 5 mais 8 dará os 13 vinteavos. Isto sentar a se simplificar em tornar irredutíveis as frações. Com esta informação toda, se calhar já estamos em condições de responder à nossa questão. Vejam só. Determina a probabilidade do sócio escolhido ser mulher que pratica ténis. Então, basicamente, estão-nos a perguntar qual é a probabilidade de ser mulher que pratica ténis. Mulher que pratica ténis. Ou seja, não pratica badminton. Então, essa probabilidade, nós vamos encontrar aqui. 8 vinteavos. 8 vinteavos. Dizem-nos para apresentar em forma de percentagem. Então, agora, este valor será a mesma coisa que 4 décimos. Ou seja, será então a mesma coisa que 0,4. Ou seja, 40%. Ou seja, a probabilidade de ser uma mulher que pratica ténis será de 40%. Então, espero que vos tenha ajudado aqui a entender como é que nós podemos construir estas tabelas. A escrever, ler com cuidado. Está bem? Então, basicamente, as contas não são muito difíceis. Fazer-nos aqui umas multiplicações, umas subtrações, não é muito complicado. Tenha de definir bem os vossos acontecimentos e depois ler com muita, muita atenção. Está bem? Então, espero que vos tenham ajudado. Agora, tenham de praticar. Está bem? Fazer muitos exercícios para consolidar aqui esta matéria. Até uma próxima.